Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas para dar uma dica aí para quem está com bastante dificuldade para poder começar a produzir os vídeos, tá? Vou mostrar aqui, é uma maneira bem... é a maneira mais artesanal possível que eu utilizo aqui para poder produzir os vídeos que eu uso nos meus cursos online e também tem no meu canal, tá? Então, dê uma olhada e vê o que vocês acham. Aqui são dicas bem básicas que eu vou passar referente ao editor de vídeo aqui que eu utilizo. Bom, eu utilizo o Camtasia versão 8 Studio, que é esse aí que vocês estão vendo aí na tela, mas existem outras versões, tem as versões anteriores a ele, se não me engano, eu acho que a versão 7 ou 6, eles são gratuitos. Se você entrar no site do Camtasia, você consegue fazer o download deles também, ele tem acesso gratuito também. E essa versão 8 aqui, eu uso ela desde 2016, se não me falha a memória. Então, assim, também já tem uma liberação aí, acesso livre para vocês, tá? Então, é somente pesquisar, entrem em vídeos do YouTube, porque tem bastante vídeo aula, tutorial de como instalar ele, é uma coisa bem simples, tá? E é uma coisa que vocês vão fazer uma vez só também. Bom, aqui as funcionalidades dele, pessoal, é parecido com o Premiere que vocês utilizam. Então, ele é muito mais robusto do que o Movie Maker, tá? Mas, assim, as coisas que a gente vai precisar para poder montar os vídeos do canal são funcionalidades bem básicas mesmo, que vão atender aí os requisitos do projeto, tá bom? Então, aqui, aqui a gente tem o Record the Screen, né? Que é para gravar a tela do computador, que é o que eu estou fazendo exatamente agora com vocês. Aqui o Import Media, que você vai clicar aqui e vai abrir para vocês abrir uma foto, um vídeo, importar um vídeo, tá? E aqui em cima tem o Producing Share. Esse Producing Share, ele vai fazer, ele vai realmente renderizar o seu vídeo e vai fazer com que você possa compartilhá-lo, tá? Depois eu mostro para vocês como é que é feito isso. Aqui desse lado nós temos uma prévia do vídeo que está sendo passado. Aqui, nessa parte aqui, branca, as mídias que você importou para você poder fazer suas montagens, edições, os vídeos, as fotos, enfim. Aqui áudio também, que são músicas que você pode colocar de fundo, tá? E aí, a dica que eu estava dando para vocês ontem na aula e conversei com vocês por WhatsApp é o seguinte. É vocês deixarem uma matriz montada de vinheta, entendeu? Somente para você ir substituindo o vídeo que vocês gravaram no meio das tracks, tá? Aqui embaixo são as tracks onde você vai colocar os vídeos, os áudios e também as imagens, tá? Aqui ó, só para vocês terem ideia, a vinheta que eu criei aqui para esse vídeo é essa imagem que está aqui em cima. Eu coloquei ela aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou voltar aqui para vocês, vou excluir aqui para que vocês possam ver como que eu fiz, tá? Eu vou deixar somente a música aqui porque senão dá muito tempo para editar, eu não quero deixar o vídeo grande, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma imagem, pode ser qualquer uma. Isso aqui eu fiz com o PowerPoint, só para vocês terem ideia. Só eu venho em JPEG, esse slide. Aí você vai colocar aqui, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma animaçãozinha aqui em cima, tá? Eu coloco, geralmente eu consigo colocar aqui, aqui nessa parte aqui, ó, em Visual Properties. Você tem aqui um, você coloca aqui a track, tá vendo? Coloca assim, Add Animation. Ele vai colocar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com essa imagem, ela se aproxime da tela, tá? Então, coloco aqui, aumenta aqui, ó. Pega o cursor do mouse, tá? E aí, vocês podem ver que tem uma setinha aqui em cima, tá vendo? Aí eu puxo essa setinha aqui para frente. E essa aqui para trás. Aí o que vai acontecer? Aí eu coloco essa música aqui, que é uma musiquinha que eu escolhi, né? Pode ser qualquer música aí que vocês escolham. Coloquei aqui, cortei esse áudio aqui, né? Que ele faz o corte, esse áudio, ele era grandão que eu fiz. Eu vim até aqui com ele e cortei aqui nessa ferramenta Split aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu deixo aqui alinhado. Aí a hora que eu clico aqui, ó. Vou ver que tem uma musiquinha. E vem se aproximando da tela, tá vendo? E aí o que acontece? Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu diminuir aqui embaixo. Aí aqui no final eu tenho uma vinheta final, tá vendo? Assim que acabar o vídeo, o que vai acontecer? Vai começar a tocar musiquinha. E vai aparecer uma outra imagem também, assim como eu fiz com a outra. Tá vendo? Virenseamento da cadência de instrumentos. Aí acaba, tá? E aí qual que é a ideia? A ideia é que vocês gravem um vídeo. Façam a gravação do vídeo. Eu vou fazer uma gravação aqui para vocês verem como é que funciona. E coloque esse vídeo aqui no meio, ó. Você só vai substituindo. Deixa sempre a mesma vinheta, vamos dizer assim. Lógico que você pode mudar aqui no caso, ó. É gerenciamento da cadeia de suprimentos. Aqui eu tô falando de logística verde e sustentabilidade na cadeia de suprimentos, tá? Aí você só muda o nome aqui embaixo. De logística verde. Vamos supor que você tá falando de marketing digital, por exemplo. Aí você põe marketing digital, público-alvo, por exemplo. Aí você vai falar de gestão de estoques. Aí você muda aqui pra gestão de estoques, entendeu? Você vai salvando diferentes capas lá no PowerPoint pra que você possa substituindo aqui nas vinhetas, entendeu? Mas é bem básico, pessoal. Tá vendo? Começa a vinheta. Aí depois da vinheta vai começar o vídeo. Tá? Aí vai passar o vídeo aqui no meio. E aí no final do vídeo, o que vai acontecer? Vai fechar o vídeo, tá? E aí vai ter uma vinheta final, tá? Eu vou fazer agora no próximo vídeo um exemplo de gravação de videoaula pra vocês darem uma olhada como é que é. Tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo.